O que foi assim que foi feito das outras vezes, mesmo quando aqui estive ainda como jogador, tínhamos sempre que passar por cima dessas pequenas dificuldades que apareciam. Então hoje eu já entendo e sei que muito tem sido feito. Eu vi melhoras de dois anos atrás para esse momento do clube. A gente vê a evolução. É lógico que o ideal fosse que tivesse evoluído mais. Mas sabemos que nenhum clube no Brasil tem condições para resolver do dia para a noite ou em pouco tempo todos os seus problemas. E acho que a gente tem total condições de trabalhar em cima dessa estrutura e dessa posição que é dada para que a gente busque nossos resultados. Eu entendo por conhecer esse campeonato da Série B que os problemas que aqui nós temos muitas vezes são pequenos perto do que tem os nossos adversários. E temos que trabalhar em cima disso, buscar o quanto antes uma recuperação e entender que diante do nosso torcedor e junto com a nossa torcida, nós temos uma condição muito grande de chegar ao final do ano conquistando os nossos objetivos.